Depois de Belo Monte, a volta grande do Xingu está sendo ameaçada por mais um megaprojeto, a mineradora Belo San. Chegou de outro país, sem pedir licença para quem morava lá, expulsando gente que até hoje não explicou direito a que veio. A Belo San nunca chegou aqui nessa comunidade para falar com nenhuma pessoa daqui, um convite para reunião. Tem na ressaca, vai dali do parque samba. Dizem que hoje está tendo uma reunião aí, mas para cá também ninguém sabia, não. Belo San é uma empresa canadense de mineração de ouro que vai se instalar na beira do Rio Xingu, a apenas 14 quilômetros da barragem de Belo Monte. Como que não vai ter impacto? Quem disse que não vai ter impacto? Se não vai ter impacto, por que eles querem comprar outras áreas? Por que que eles querem realocar outras pessoas? Por que que umas pessoas vão ser impactadas e outras não? A nossa energia falou que o povo de Altamira não ia ser impactado. Nosso rio foi impactado, nossa natureza foi impactada, nossa cidade foi impactada, nossas famílias foram destruídas, nossa cidade está vivendo na extrema situação de emergência, de miséria, de luta, de coisas terríveis. Tudo isso vem impacto. E a Belo San não é diferente, muito pelo contrário, ela traz um impacto até pior do que a Belo Monte. A obra consiste em dois buracos gigantes com 200 metros de profundidade para extrair ouro, duas pilhas de lixo com 200 metros de altura cada e uma barragem de rejeitos às margens do Rio Xingu. O minerador apresenta para o estado do Pará uma dimensão de impacto e apresenta para os seus financiadores, para os seus investidores, no seu site, um outro universo de captação de ouro, de extração de ouro. Então essa disparidade, ela é muito preocupante, porque é evidente que o projeto é maior do que esse que está sendo licenciado. Além das montanhas de lixo e dos buracos, Belo San vai construir mais uma barragem na volta grande do Xingu. O paredão com 44 metros de altura, maior que a barragem de Mariana, vai servir para reter os resíduos da mineração. Segundo os documentos da própria empresa, uma ruptura na barragem teria consequências catastróficas. Eu ouvi falar que aí para trás, aí não sei, para uma região, um guarimpo assim, esbudiu aí, correu água, aterrou muitas coisas e podia ser uma longa distância. E daqui para ir para a ressaca, não é essa longa distância, não sabe? Pode acontecer um problema disso também, não sabe? A gente não espera que aconteça, mas pode acontecer, né? Que tudo que não foi Deus que fez, sempre não fica bem feito, né? Ele porque ele fez, ele soube fazer, né? Mas que esse rio, toda vida ele enchia, vazou, enchia naquela posição, baixava, chegava naquela posição, passava, mas com ela aí uma hora pode encher demais, outra hora pode secar também, né? Para atestar a segurança do reservatório de rejeitos, Belo San contratou a empresa Vogue BR e o engenheiro Samuel Paz Loures, responsáveis pelo laudo que atestava a ausência de riscos da barragem de Mariana. O laudo estava incorreto. Poucos meses depois, a barragem se rompeu. Em poucos segundos, começava uma das maiores tragédias do mundo, derramando mais de 50 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no Rio Doce, matando 20 pessoas, poluindo mais de 600 quilômetros de água, contaminando nascentes e destruindo famílias e comunidades. É difícil de acreditar, mas Belo San contratou a mesma empresa e o mesmo engenheiro que deram o laudo de Mariana para atestar se a barragem no Xingu seria segura ou não. 90% da comunidade hoje quer ir embora do lugar. Quero ir embora. Agora eu mesmo, nascido e criado aqui, eu não quero ir embora daqui não. Com tudo isso que está acontecendo aí, que vai acontecer, eu quero ficar aqui. Agora eu pergunto, mas por que que tu quer ficar aqui? Eu digo, olha, porque eu estou dentro, eu vou para Altamira de manhã, quando é de tarde, 5 horas, eu estou aqui de volta. Eu estou dentro de Altamira, eu me sinto prisioneiro. Estou preso dentro da minha casa, sabe? E não estou seguro. Aqui, eu estou seguro. Minhas coisas deixo aí, dormo com a porta aberta, gente chega dorme aqui, ninguém mexe com nada. E quem foi o mal disso aqui? Foi Belo San. Isso aí eu falo para eles, foi a miséria que entrou aqui na região, foi a Belo San. E nós não queremos empresa aqui dentro. Eu, pelo menos, não quero. Enquanto a Belo San não tinha parado o garimpo da rocha, as coisas aqui corria muito melhor. Nossa intenção nunca é de sair daqui. Porque nós sabemos que para não achar outro lugar aqui nesse aqui é difícil. Porque nós sabemos que aqui no nosso Brasil, mesmo com a crise que está passando agora, mas nós aqui ficamos na boa. Nós temos o que comer, nós temos o que se virar. Se amanhece o dia que a gente sabe onde a gente vai buscar um pé de macaxeira para comer, onde busca um caixa de banana, a gente sabe onde busca um peixe. Se tiver o dinheiro para comprar, compra. Se não tiver, vai pegar no rio. Como se pode vender terra da União? Não existe isso, em lugar nenhum. Entendeu? E a União somos nós, que mora dentro. Entendeu? Não é uma empresa que vem de outro país, se estabiliza num país brasileiro e arruma tudo que é direito que ela quer. Porque existe uma lei no nosso país, direitos humanos, pode não ter execução, mas é de aparecer execução para isso. Entendeu? Para dar direito ao brasileiro. E não as pessoas que vêm de outros países e querem tomar um direito que é nosso. Em apenas 12 anos, todo o ouro, que pelo garimpo artesanal serviria como fonte de renda para muitas gerações, será extraído pela empresa. O lucro, previsto em 5 bilhões de reais, irá para o bolso dos donos da Belo Sun. Menos de 5 milhões de reais por ano serão repassados aos brasileiros pelos royalties minerais. No pico da extração do ouro, estarão contratadas pouco mais de 500 pessoas. E nem isso vai durar, porque as demissões começam um ano e meio após o início do empreendimento, segundo a própria Belo Sun. Você não pode trabalhar aqui, você está dentro da nossa área. A área delas como? Quando ela chegou, ela encontrou nós aqui. Entendeu? O mapa da Belo Sun, está como se não existe ninguém aqui. A área verde. Entendeu? A área não existe ninguém. Não existe agricultor, não existe os índios. E quando elas vêm derrubando tudo aí, desmatando, desfastando, nós vamos para onde? Todas as vezes que eles explodirem lá as pedras, as coisas, vai dar choques terríveis lá. Então eles sabem que tudo que há naquela área, tanto que seja na terra como no rio, vai afastar, vai sumir. Então vai ficar tipo uma área morta. O que sobrou do destroço da destruição da Belo Monte, a Belo Sun vai acabar. Que impactos isso terá no rio, nos igarapés, na floresta, nos peixes, na vida das pessoas? Será possível viver num lugar tendo como vizinhos uma hidrelétrica e o maior projeto de mineração a céu aberto do Brasil? A Justiça Federal paralisou o empreendimento e suspendeu a licença de instalação de Belo Sun. A Defensoria Pública do Pará e o Ministério Público Federal também se posicionaram contra a continuidade da obra. A própria Norte Energia, responsável por Belo Monte, é contra a Belo Sun. E já entrou na Justiça para tentar barrar o projeto. Eles têm medo que o paredão da hidrelétrica possa se romper com as explosões da mineração. A nossa posição é de que não é possível nenhuma intervenção na Volta Grande, enquanto não se atestar que Belo Monte é viável. Isso só vai acontecer depois do monitoramento, depois que o programa de consenso tiver uma resposta. E se, depois de tudo isso, essas famílias ribeirinhas indígenas estiverem lá vivendo com condições de permanecer. Nós queremos o nosso xingu vivo, nós queremos as nossas matas sadia, nós queremos o nosso ar limpo. Mas os homens, felizmente, os nossos governantes, eles verem pelo lado que não é o nosso lado. Nós queremos preservar a nossa geração, nós queremos preservar a nossa natureza. Mas eles querem certas coisas que trazem muito destrago, muitas destruições. Porque se a Belo Monte, que prometeu tanta coisa, não cumpriu nada quase, que nós podemos ver nossa cidade sendo uma das mais violentas do mundo, está sendo, que tipo de benefício Belo Monte trouxe? E a Belo Monte trouxe o quê? Um lugar que fez para tirar energia. E a Belo Santa trazendo para tirar minério. O que mais tem que trazer? Que tipo de violência mais tem que vir? Não podemos deixar que Belo Santa repita a tragédia que foi Belo Monte. Belo Santa não é um fato consumado. Vale a pena lutar.